Olá, eu sou a Mônica Magalhães e há mais de 20 anos eu ajudo líderes a impulsionarem os seus negócios usando tecnologias emergentes. E hoje eu estou colaborando com a Microsoft para esse episódio da AI University. A gente tem muitas oportunidades para empresas que implementam o AI, porque AI não é só um hype, ela é uma grande transformação. Um dos maiores impactos da tecnologia é o seu potencial de hiper-personalização, que é podermos ir além da criação de personas, é podermos mapear as jornadas dos nossos clientes. E hoje isso inclui as diversas plataformas de venda online e diferentes canais de mensagem e redes sociais. Estamos falando de perceber sentimentos e emoções. E com isso, temos a possibilidade de criar experiências incríveis e sermos mais preditivos. Os líderes que estão refletindo sobre como implementar AI encontram duas barreiras. Primeiro, a visão completa do negócio, porque muitas vezes nós não conhecemos todos os processos para poder pensar numa solução de integração completa com AI, o que gera incerteza de como a tecnologia pode ajudar a resolver os nossos desafios. Segundo, AI não é apenas uma transformação tecnológica. Ela é uma transformação cultural. Ela impacta na forma como as pessoas executam o trabalho. Então, os líderes precisam ser protagonistas dessa mudança. Tanto o uso, como a implementação segura de AI é uma responsabilidade compartilhada, de TI, dos líderes e dos colaboradores. As empresas devem criar um espaço seguro para os colaboradores explorarem e experimentarem a tecnologia tecnologia com segurança. Ambientes seguros aceleram a produtividade e permitem que times se mantenham conectados com o objetivo do negócio, assim como no Microsoft Copilot. E qual é o primeiro passo para quem está empolgado para usar AI, mas ainda não tem clareza do seu ponto de partida? Um bom começo,